E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? A corrida em que o brasileiro Ayrton Senna mostrou pra McLaren que tinha braço e também cabeça pra bater o seu companheiro de equipe, o francês Alain Prost, e assumir o papel de protagonista dentro da McLaren. O Grande Prêmio do Canadá de 1988. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio do Canadá de 1988 era a quinta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 12 de junho, no autódromo Gilles Villeneuve, na ilha de Notre Dame, Canadá. Nós estávamos ali ainda na parte inicial da temporada, onde a McLaren colocava nas pistas o que viria a ser chamado de Dream Team. O MP44, um dos carros mais dominantes da história da Fórmula 1, um carro extremamente bem projetado pra aquela época, equipado com os motores turbo da Honda, os melhores motores que atuavam dentro da Fórmula 1 ali naqueles anos, com o francês Alain Prost dentro de um dos cockpits, já bicampeão mundial com a própria McLaren, recordista de vitórias na Fórmula 1 e um dos principais nomes da década de 80 dentro da categoria, fazendo dupla com a maior revelação da década, o brasileiro Ayrton Senna, que chegava na equipe ali em 1988, vindo da Lotus, após fazer temporadas incríveis dentro da Fórmula 1 desde a sua entrada. Nas primeiras quatro etapas da temporada, quatro vitórias da McLaren. E aí, seria óbvio que os dois pilotos da equipe fossem os dois primeiros colocados na tabela do Mundial. Um estaria liderando o Mundial, e o outro estaria muito próximo, na segunda posição, brigando pela liderança. Mas não era essa situação que nós vivíamos ali naquele momento. O Prost vinha fazendo uma temporada quase perfeita. Liderava a tabela do Mundial com 33 pontos. Das quatro primeiras etapas, tinha vencido três. O Grande Prêmio do Brasil, o Grande Prêmio de Mônaco e o Grande Prêmio do México. E quando não venceu, chegou na segunda posição, que foi no Grande Prêmio de San Marino. A única etapa vencida pelo Senna. Das quatro primeiras etapas, o Prost tinha três vitórias e o Senna apenas uma. O Senna venceu apenas a corrida em Imola, o Grande Prêmio de San Marino, e fez um segundo lugar no México. As únicas duas corridas que o Senna somou pontos. Além disso, teve uma desclassificação no Grande Prêmio do Brasil, e um abandono em Mônaco por um erro seu na pista. E aí, por mais que o Senna impressionava, fazendo todas as poles da temporada até então, e com uma tocada muito rápida e agressiva nas pistas, ele já começava a ser questionado em relação aos resultados alcançados. O aproveitamento do Prost naquele início de temporada era muito melhor do que o aproveitamento do Senna, que era apenas o terceiro colocado no Mundial. Como eu disse, o Prost liderava com 33 pontos conquistados, e a segunda posição era do austríaco Gerhard Berger, da Ferrari, que tinha 18 pontos até então. O Senna era o terceiro colocado com 15 pontos, menos da metade dos pontos que o Prost tinha buscado. Chegando ali no final de semana do Grande Prêmio do Canadá de 88, destaque para a negociação da equipe Williams com o grupo Renault. A Williams tinha perdido os motores Honda, que vinha utilizando até 1987, e utilizava os fracos motores Judd ali em 88. Era a atual campeã mundial ali naquele momento, mas não era nem sombra das Williams de 86 e 87. E o Frank Williams queria novamente um grande grupo participando da equipe, pra trabalhar junto no desenvolvimento de um projeto de médio a longo prazo. E ali naquele momento da temporada de 88, as negociações da Williams com a Renault avançavam, pra que a Renault passasse a fornecer motores pra equipe do seu Frank Williams, a partir da temporada de 1989. A Lotus também vinha tentando retomar a parceria com a Renault ali naquele momento, já que era ali o último ano que a equipe utilizaria os motores Honda dentro da Fórmula 1. Mas essas negociações com a Lotus pareciam não avançar. O Frank Williams queria prioridade no fornecimento dos motores Renault, e a Renault se mostrava disposta a oferecer isso ao Frank Williams. Na Ferrari, as preocupações estavam voltadas para o estado de saúde do seu Enzo Ferrari. O comendador tinha acabado de completar 90 anos, e tinha adiado várias entrevistas e aparições públicas por conta do seu estado de saúde. Inclusive, o encontro do comendador com o Papa João Paulo II foi cancelado. E dias antes do Grande Prêmio do Canadá de 88, era informado que o Enzo Ferrari tinha vendido as últimas ações que ele possuía do grupo Ferrari para a Fiat, que já era a maior detentora da marca. E a partir dali, o Enzo mantinha-se à frente da Ferrari, nos seus últimos dias de vida, apenas como diretor e não mais como proprietário da marca. Já dentro da pista do autódromo Gilles Villeneuve, no treino classificatório, não tivemos muitas surpresas ali na frente. Mais uma vez a McLaren fazendo o melhor tempo, mais uma vez com o brasileiro Ayrton Senna na pole. Era a quinta pole consecutiva do Senna, ali no início de 1988, em cinco etapas disputadas. O Prost ficou logo atrás, com o segundo posto, 182 milésimos mais lento do que o Senna. Na segunda fila, as duas Ferraris, com o Gerhard Berger na terceira posição e o italiano Michele Alboreto em quarto. As Ferraris mais de um segundo mais lentas que as McLarens. Olha a diferença de desempenho do MP44 para os demais carros do grid ali naquele ano. Os outros dois brasileiros que integravam o grid da Fórmula 1 ali em 88, o Nelson Piquet, que corria pela Lotus, conseguiu o sexto posto no grid, e o Maurício Gujoumin, correndo pela March, conseguiu o 18º posto. O Gujoumin teve problemas no decorrer de todo o final de semana, não conseguia acertar o carro para essa pista, uma pista que tinha muitos problemas de segurança, mudanças tinham sido feitas no traçado e até no asfalto, desde o último grande prêmio disputado ali. Mas os pilotos, no geral, não gostaram nada do que foi feito, tiveram que improvisar sinalizações para alguns trechos, como a entrada e a saída dos boxes, que eram trechos extremamente rápidos, tanto para quem passava pela pista, quanto para quem entrava ou saía do pitlane. Lembrando que naquela época não existia limite de velocidade dentro do pitlane. Quem passava pelos boxes passava praticamente com a mesma velocidade de quem estava passando pela pista. Sem contar que, historicamente, era uma pista que consumia bastante combustível, principalmente nos carros equipados com motores turbo, e também exigia demais dos freios. Então, no geral, a administração do equipamento e os cuidados para não sofrer acidentes seriam essenciais para poder buscar um bom resultado. Para o Senna, que largava na pole position, ao lado do seu companheiro e principal rival, além de tudo isso, largava do lado sujo da pista. O Senna e o Ron Dennis até fizeram reclamações para o diretor de prova, após o treino classificatório, pedindo para que a posição da pole fosse mudada de lado na pista, fosse colocada para o lado interno, onde é o traçado dos carros, mas prevaleceu a vontade do diretor de prova, e a pole foi mantida do lado de fora, o lado sujo. E também tinha pressão pela busca de um bom resultado. O Senna, de alguma forma, precisava bater o Prost ali no Canadá. Mas uma vitória do francês deixaria o brasileiro em uma situação complicada no campeonato, e também dentro da equipe McLaren. E é dessa forma que nós temos a largada para 69 voltas do grande prêmio do Canadá de 88. O Senna, no lado sujo da pista, patina. E aí o Prost toma a liderança da corrida antes da primeira curva. Mais uma vez o brasileiro ia para trás do francês. E não só isso, ele ia tomando pressão do Berger ali na primeira volta, que ia andando bem com a Ferrari no início da prova. Fechando a primeira volta, nós tínhamos o Prost em primeiro com o Senna em segundo, o Berger em terceiro, o Alboreto em quarto, o belga Thierry Boutsen, da Benetton em quinto, o italiano Alessandro Nanini, também da Benetton na sexta posição, e o Nelson Piquet em sétimo. Os três primeiros colocados andavam juntos na pista, praticamente sem diferença entre eles. Aí nós tínhamos um intervalo e mais um grupo de três carros, com a Ferrari do Michele Alboreto e as duas Benetons, do Boutsen e do Nanini. As duas Benetons pressionando o Alboreto. Chegando na volta cinco, o Berger começa a ficar um pouco para trás. Era certo que as Ferraris não conseguiriam manter um forte ritmo no decorrer de toda a prova, pois tinham o motor mais beberrão daquele ano. Precisariam andar com cautela, economizando combustível para tentar chegar até o final da prova. E aí as coisas ficavam mais tranquilas para a McLaren. A única preocupação para o Senna e para o Prost em eram as Benetons. O Boutsen e o Nanini conseguiam andar bem, e podiam andar com o pé embaixo o tempo inteiro, pois os motores Ford Cosworth aspirados dos carros da Benetton não consumiam tanto combustível quanto os motores Honda Turbo da McLaren. Chegando na volta dez de corrida, Prost em primeiro, com o Senna colado nele. Berger vindo quatro segundos atrás dos dois, o Alboreto mais para trás, tomando pressão das duas Benetons. E essa segurada aí que a Ferrari vinha dando nas Benetons era um bom negócio para as McLarens. Um pouco mais atrás, Nelson Piquet e Nigel Mansell batendo roda na pista. O brasileiro da Lotus e o inglês da Williams vinham brigando por posição. Os dois ex-companheiros de equipe e rivais na briga por títulos nos anos anteriores seguiam fazendo belas disputas na pista, mesmo que não fosse lá na frente do pelotão, brigando por vitórias. Mas o que mais impressionava era o francês Philippe Strafe, vindo logo atrás dos dois com o fraco carro da AGS. Isso era inacreditável. O fraquíssimo carro da AGS ali na parte da frente do pelotão. E brigando por posição com Nigel Mansell da Williams e Nelson Piquet da Lotus. Na volta 11 de corrida, o Butsen passa pelo Alboreto. Logo em seguida, o Nanini também passa pelo italiano da Ferrari. E o Senna começava a ter problemas de superaquecimento no motor. Por andar o tempo todo colado na traseira do Prost, o motor não refrigerava. Ele precisava se decidir. Ou ia pra cima de vez e passava, ou deixava o Prost ir embora e administrava a segunda posição. Se ele se mantivesse na situação de momento, iria ter problemas de motor. Na volta 14 de corrida, o Butsen e o Nanini passam pelo Gerhard Berger. O austríaco da Ferrari ia ficando pra trás. Só que logo em seguida, o Nanini abandona a corrida, após estourar uma mangueira d'água da Benetton. Com esse abandono do Nanini, o Piquet subia uma posição no pelotão e passava a integrar a zona de pontos. Mas continuava tomando muita pressão do Mansell e também da lenda Philippe Strafe com a AGS. E o Senna ia de vez pra cima do Prost. Parecia ter se decidido. Ele queria a primeira posição. O Prost, por sua vez, ia fechando todos os espaços na pista e ia se defendendo. Era ali, pela primeira vez na Fórmula 1, que Senna e Prost, como companheiros de equipe, batiam roda na pista em uma briga ferrenha pela primeira posição de uma corrida. Eles já tinham ficado outras vezes ali nas duas primeiras posições, mas não tinham partido pra luta franca. Dessa vez, as coisas ficavam do jeito que a gente queria. Na 19ª volta, um retardatário aparece no meio dessa briga. O Prost perde tempo pra se livrar do carro mais lento. E quem não perde tempo é o Senna, que pega o vácuo do francês, bota o carro pelo lado interno da pista, na freada do Harpin, a freada mais forte da corrida, toma o espaço do Prost na pista e assume a primeira posição do Grande Prêmio do Canadá de 88. Agora, Senna era líder, com o Prost vindo logo atrás na 2ª posição, e o Thierry Butsen com a Benetton em 3º. O Senna até toma um pouco de pressão do Prost ali, logo após assumir a liderança. Mas em questão de pouco tempo, ele já abria uma distância segura pro francês e podia administrar bem a posição na pista. Só restava saber se o Senna conseguiria manter um bom ritmo até o final da prova, pois dependia do quanto combustível ele teria consumido pra atacar o Prost e buscar essa primeira posição. Existia uma probabilidade de, no final da prova, ele precisar tirar o pé mais do que o Prost. Na volta 23, o Berger abandona com problemas no motor da Ferrari, no mesmo momento em que o Mansell passa pelo Piquet e sobe pra 5ª posição. Na volta 25, o Senna já tinha conseguido abrir 4 segundos pro Prost, que tinha 11 segundos de vantagem pro Butsen. E o Mansell já ia chegando no Alboreto, que tinha que reduzir o ritmo por conta do consumo de combustível. Essa corrida era sofrível pra Ferrari. Feliz do Berger, que já tinha abandonado. O Alboreto ainda sofria. Na volta 28, o Senna passa por um grupo de 3 retardatários de forma brilhante, sem perder tempo algum. Enquanto o Prost, que vinha logo atrás, se atrapalha todo. Perde bastante tempo, deixa o Senna abrir uma boa vantagem pra ele na ponta e começava a ter que se preocupar com o Butsen, que vinha se aproximando. Nesse mesmo momento, vai pro espaço o motor da Williams do Mansell. Era fim de prova pro inglês. Na volta 34, fumaça saindo do motor da Ferrari do Alboreto. Um dos radiadores do carro do Alboreto tinha sido atingido por uma pedra. Furou, começou a vazar água e era fim de prova pro italiano da Ferrari e final das atividades pra escuderia italiana ali no Canadá. Enquanto isso, o Piquet vinha tomando uma pressão absurda do Philips Trafe, que, repito, corria com o fraquíssimo carro da AGS. Era um absurdo que tava andando o Philips Trafe ali no Canadá em 88. No melhor estilo, Roberto Pupo Moreno de fazer milagres. Passando da volta 35, o Prost volta a ganhar uma vantagem em relação ao Butsen. O belga, que não tinha problema de consumo de combustível, passava a ter problemas de desgaste de pneus e não conseguia mais render bem na pista. E aí o Prost voltava a se aproximar do Senna, que visivelmente segurava o ritmo pra economizar combustível. Na volta 40 de corrida, a diferença tinha caído pra 3 segundos. Na volta 42, termina o sonho da AGS e do Philips Trafe, com uma quebra da suspensão do carro. Foi uma pena, poderia ter sido um grande resultado pra pequena AGS. Alívio pro Piquet, que agora ficava mais sossegado na quarta posição. Passando das 45 voltas, o Senna volta a aumentar o ritmo na pista. E a diferença dele pro Prost sobe pra 5 segundos. Na volta 51, Senna e Prost dão uma volta no Piquet, que era o quarto colocado. Somente os três primeiros colocados ainda estavam na mesma volta. Na volta 56, vai pro espaço a caixa de câmbio da Marcha do Maurício Gujelmin, que ocupava a 12ª posição na corrida. Era fim de prova pro brasileiro, que teve um final de semana bem complicado no geral. Na volta 58, o Prost tira o pé de vez. Ele já vinha recebendo aviso de que não teria combustível pra chegar até o final da corrida. E aí o francês abre mão de qualquer possível disputa pela vitória, e se dedica a tentar chegar até o final. Tanto que na volta 62 de corrida, a diferença do Senna pro Prost subia pra mais de 10 segundos. Mas aí, quem tira o pé também é o Senna, pois a condição dele também não era muito tranquila. Ele também precisava administrar o ritmo nas últimas voltas pra conseguir chegar até o final. E é dessa forma, com os líderes andando lentamente na pista, mais parecendo um desfile do que uma corrida, que nós completamos as voltas finais do Grande Prêmio do Canadá de 88, pra fechar os 69 giros com Ayrton Senna cruzando a linha de chegada na primeira posição. Cruza a linha de chegada e já encosta o carro logo pra frente, pois ele praticamente já não tinha mais combustível no tanque. Não teria como dar a volta de desaceleração e comemoração da vitória. A oitava vitória do brasileiro na carreira. A segunda ali em 1988. E a segunda correndo pela McLaren. O Alan Prost cruzou a linha de chegada na segunda posição, fechando mais uma dobradinha da equipe de Woking. E o Prost fazia ali o seu 60º pódio da carreira. Thierry Butsen fechou o pódio na terceira posição, cruzando a linha de chegada com a Benetton. O primeiro carro com motor aspirado no ano a conseguir um pódio. O Piquet ficou em quarto com a Lotus. Uma boa corrida do Piquet, que ficou muito mais tempo defendendo posição do que atacando. Com essa vitória, o Senna subia pra segunda posição na tabela do Mundial. As coisas já ficavam mais dentro da normalidade, por mais que o Prost ainda tivesse uma vantagem de 15 pontos na tabela sobre o Senna. O Senna ali no Canadá fez a pole, venceu a corrida e fechou com volta mais rápida. E o mais importante, bateu o Prost no primeiro duelo feroz que os dois tiveram brigando pela liderança de uma corrida, como companheiros de equipe. A primeira luta franca entre os dois, na pista, batendo roda, em condições de igualdade, foi vencida pelo Ayrton Senna, ali no Grande Prêmio do Canadá de 88, que deixava claro pra McLaren ter condições de ser competitivo como seu companheiro de equipe, e poderia ser o protagonista ali dentro daquele ambiente. Foi ali, no Grande Prêmio do Canadá de 88, o pontapé inicial de uma grande virada, que viria a acontecer no decorrer do campeonato. Mas o desenrolar dessa virada são assuntos pra outros episódios aqui do canal. A atitude busca o poder. Uma armadilha vai corromper Todos... 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 Todos...